Música Salve pessoal, beleza? Arati28 aqui, hoje eu não quis trazer um vídeo com o Facecam na introdução ali porque nós vamos falar um pouquinho sobre os títulos dentro do MTC vamos falar sobre eventos, sobre quais eventos que compensam ou não fazer dentro da conta e também nós vamos falar sobre contratar ou não um evento porque tem alguns players que me perguntam, faz perguntas pelo WhatsApp e não dá nem tempo para responder porque as vezes o player faz lá, sei lá, o cara digita um texto de todo tamanho que é um questionário com 5, 6, 8 perguntas, as vezes eu nem respondo que é tanta coisa que ia ficar tão vago se eu respondesse que eu prefiro agora nesse vídeo tirar dúvida de quem tiver sobre isso então eu te peço que você assista esse vídeo até o final se possível, se você já está inscrito no canal, já deixa aquele like logo agora para você não esquecer de sair sem deixar o like se você puder compartilhar o vídeo também eu te agradeço de coração porque não está fácil essa coisa de YouTube, tá? a gente está se ralando aqui para tentar fazer vídeos, trazer conteúdos mas não tem retorno financeiro ainda pelo YouTube por conta disso você está vendo aqui agora na sua tela um login diário que me garante mensalmente um catalisador Alpha Grau 2 isso porque eu tenho o título de Cavalheiro na minha conta, tá? então os títulos principais que você precisa para ter um login melhor aí é, você pode ir até o 5.2 e ter o título não colecionado que você vai ter 18k de fragmentos aí de Alpha Grau 2 e você pode fazer até o 6.1 e ter aí o título de Cavaleiro e agora temos o título Quebrando o Trono e tem o título Destruindo o Trono dando a bicuda do trono para cima uma coisa desse tipo aí que eu não lembro o nome do outro título não mas é a da exploração do ato 6.4 100% a realidade é que entre a exploração e a conclusão do ato 6.4 a diferença entre esses títulos não é tão grande, tá? eu pelo menos não notei lá nada gritante lógico que se você pode explorar o ato 6.4, faça se você quer explorar só para pegar aquele título lá eu acho que fique na conclusão, junta os recursos, verifique seus variantes vê como é que esses variantes estão aí de repente vale mais a pena você fazer uma exploração de um variante do que pensar na exploração do 6.4 só para pegar um título para ter o mesmo que eu estou tendo aqui só na conclusão do 6.4 como você pode ver o cristal do cavaleiro eu tive aí um desconto de 12% aí por ter o título aí quebrando o trono mas observe que esses cristais são tudo uma armadilha é só para fazer você gastar porque tem observado que quem não tem tempo para fazer arena para juntar muitos recursos ao invés de a conta crescer as contas deram aquela travada parou de crescer porque às vezes o player demora para juntar 2, 3k de unidades ao invés de ele pegar esses 2, 3k de unidades focar no evento que realmente vai fazer alguma diferença na conta dele e executar o evento não o cara vem cá, compra tudo desse cristal e se frustra ah, eu não tirei o herói que estava lá que eu queria, eu vou parar de jogar cara, você vai parar de jogar porque você fez uma coisa que você achou que ia dar certo esse jogo, o MTC, é como qualquer outro jogo, galera o canal Arat Game, o nome Arat Game significa e a tradução seria Arat Jogando a ideia é eu querer jogar mesmo qualquer jogo e fazer vídeo para o YouTube acabei estagnado aqui no MTC até porque eu sou um gamer também eu fecho eventos para outros players então, por isso que eu ainda me mantenho somente com o MTC aí só trazendo conteúdo do MTC porque eu ainda fecho eventos para outros players então, se não fosse assim, eu já tinha até parado aí de trazer só conteúdo do MTC eu estava fazendo até vídeos de jogos de PC aqui para tentar crescer o canal para ver se eu teria um AdSense com isso agora, você está vendo aqui o cristal diário para quem já tem o título aí quebrando o trono você pode ver que tem bastante 5 estrelas passando aí à vontade e você tem chance também de pegar um Alpha Grau 2 mas é muito difícil de você pegar um Alpha Grau 2 aqui não é impossível mas é difícil então, mais um mínimo que você vai pegar aqui é 18K de fragmentos seja de... olha só, agora sim 18K de Alpha Grau 2 isso é bom, isso ajuda eu gosto quando vem isso mas geralmente só vem 18K de CB4 e quando não vem CB4 vem 18K de cristal de catalisador, melhor dizendo, 4 estrelas que também ajuda dependendo dos fragmentos então, galera cara, no geral os títulos eles só mudam ou mudam o calendário no caso de login ou dá desconto nos cristais algumas coisas assim e aparecem as ofertas a mais é ou seja tudo para te induzir a gastar não estou dizendo que você não faça aí a conclusão do ato até o 6.4 eu acho que se você pode fazer e tem recursos compensa sim e vale a pena você fazer mas se você está pensando que vai fazer o 6.4 essa exploração porque vai mudar você vai ter mais opções de evolução e vai sair coisas melhores para você você pode estar igual eu aqui está vendo esse monte de 5 estrelas passando e o maldito cristal parando em 18K de cristal ou seja de catalisador 4 básico então em resumo vale a pena eu explorar o ato 6.4 para obter esse título não não vale primeiro que você vai ter que fazer a conclusão do AOL porque esse título aí foi só um marketing para te forçar a conclusão do AOL e ao mesmo tempo no mínimo a conclusão ou exploração do 6.4 para quem já tem essas conclusões aí beleza já só simplesmente pegou o título e está tendo aí umas opções e umas possíveis vantagens que nem sempre isso é realidade é só possíveis vantagens mas nem sempre isso se torna realidade em uma conta eu pelo menos não vejo essas realidades acontecendo aqui na minha conta mas eu sei eu sou gamer odeio isso essa coisa de mercenário mas eu também odeio esse negócio de passar raiva no jogo de tentar cristal e não pegar por isso que eu também nem compro tá então quando alguém me contrata um serviço para fazer eu foco naquele serviço naquele evento e às vezes eu foco mais em conta de terceiro do que na minha própria conta por isso que eu não tenho tempo de fazer arena eu tô com essa vergonha aí 2.7k de kk no caso de de gold né porque se eu tivesse tempo para arena eu estaria com uns 20k 30k mas eu não tenho tempo para arena né então porque eu foco em fechar eventos para outros players que me contratam o serviço ultimamente eu tenho observado que muitos players estão vindo a mim falando ah não mas tem um fulano ali que cobrou x valor para fazer esse evento e você não consegue dar um desconto da última vez que eu caí nessa de dar um desconto para um player ele nem era cliente do ainda ele só chegou passou o lançamento não mas eu fiz o lançamento com os dois caras e me cobraram tal valor você não consegue cobrir eu dei um desconto e fui executar o evento do player o tempo que eu levei para fazer a exploração do ato 5 e entregar o 6.1 concluído para ele quando eu calculei o tempo e hora jogada e o valor que cobrei dele a hora saiu por 8,90 nem 9 reais saiu então em resumo não valeu a pena para mim e eu não faço mais uma loucura dessa porque se você acompanha o canal Hora de Game você sabe muito bem que eu tenho uma das maiores experiências do MTC eu tenho 5 anos e pouco quase 6 anos que jogo o MTC eu tenho recursos para jogar ou seja eu tenho dispositivo eu tenho internet de alta velocidade eu tenho um estúdio para me sentar aqui e começar a trabalhar tranquilaço focar no seu evento e te entregar o teu evento no menor tempo possível porque geralmente quando eu falo olha eu preciso de x horas para te entregar esse evento é porque eu estou pedindo 3, 4 horas ali a mais exatamente para um possível imprevisto eu ter que focar ali mas ao mesmo tempo eu conseguir entregar o evento no tempo contratado tá então galera eu jogo o jogo como eu disse há mais de 5 anos há quase 6 anos e eu viro noites inclusive isso até começou a me prejudicar eu tive que reduzir um pouco ali o pé essa coisa de ficar eu já cheguei meses de virar quase 15 dias dormindo uma hora e meia duas horas e isso aí me cobrou muito né ou seja meu corpo meu organismo me cobrou muito então eu estou reduzindo um pouco aí eu não estou fazendo muito essas loucuras continuo trabalhando fechando eventos eu baixei o preço dos eventos aí para para membros do canal ou seja para inscritos e para membros do canal tá então porque galera eu não tenho condição de condições aí de parar de fechar eventos e só ficar trazendo lives trazendo conteúdos aqui para vocês porque o youtube não tem adicência suficiente para mim nem sequer pagar um link que eu uso aqui que é um link dedicado para trazer esse conteúdo para vocês então por isso que eu tenho que fechar eventos por hora então se o player ele é membro ele é inscrito do canal eu já consigo dar um desconto para ele se ele tornasse membro eu consigo dar um desconto melhor ainda e a relação fica melhor porque você pode me procurar ali e pedir uma dica se informa sou membro do canal está aqui o print está bonitinho verifiquei você é membro eu vou te dar uma atenção diferenciada ah mas isso aí não é uma acepção não não é bem assim se você observar montar um negócio aí você abrir sua loja e entrar 10 pessoas na sua loja e dessas 10 pessoas uma pessoa se demonstrar que está querendo comprar alguma coisa na sua loja você vai dar 10 você vai dar atenção as 10 mas vai tentar de qualquer forma dar uma atenção a mais para quem quer comprar quando você perceber que os 9 não querem comprar só querem só olhar o que você tem ali de produtos então o jogo o canal que seja a mesma coisa então aqui por exemplo o player vem aqui assistir uma dica um vídeo às vezes o cara só clica no vídeo ele nem um like dá às vezes de repente começou a assistir o vídeo o vídeo não está falando do que ele quer o cara simplesmente às vezes até deixa um dislike e vai embora então ou seja quando o cara só assiste mas nem dá like nem deslike ele nem ajudou e nem atrapalhou mas às vezes o cara vem cá está procurando uma coisa que clicou no vídeo não é o que ele queria ele dá deslike ele vai clicando em um e outro daqui a pouco ele acha o vídeo que ele queria aí ele nem um like ele deu mas ele já deu deslike em 3 ou 4 vídeos coisa que só mais prejudica do que ajuda então quando o player se prontifica entra em contato e fala olha Arati eu quero me tornar esse membro pelo menos por 30 dias do seu canal para te dar aquela força ali e tal se puder também me dar uma dica no que eu posso focar quais eventos que é mais importante para mim fazer e eu ajudo e ao mesmo tempo o player me ajuda e assim galera o mundo funciona assim sempre funcionou assim tá certo então por exemplo quando o player me pergunta Arati qual a melhor opção para mim fazer o AOL ou o 6.4 exploração eu falo manda os prints dos seus heróis deixa eu dar uma avaliada quando eu vejo que ele não tem sinergia suficiente para a exploração do ato 6.4 ah mas tem o Eigo tem aí os heróis que dá para fazer a conclusão com custo moderado eu falo faz a conclusão do AOL ah mas compensa explorar o ato 6.2 aí eu falo deixa eu dar uma olhada nos seus heróis ele manda eu vou lá daqui a pouco eu olho e falo olha e os seus variantes como é que está o cara me mostra ah nem os variantes está concluído falando amigão você tem heróis para os variantes foca nos variantes que vai evoluir mais a sua conta então galera R$7,99 R$7,99 por mês tornando-se membro R$7,99 por mês você tem muitas dicas que eu priorizo dando aquela dica ali para você que te auxilia bastante e você ajuda o canal a se manter um pouco mais aí trazendo conteúdos para vocês tá bom lógico que eu também dou dica independente de você ser membro do canal mas se você puder ajudar o canal eu também tento te ajudar da melhor forma possível tá bom então galera eu vou ficar por aqui se esse vídeo te ajudou não esqueça de deixar aquele seu like se você puder se inscrever também no canal eu te agradeço de coração se você já é inscrito também no canal se possível compartilha esse vídeo aí e se você também acompanha o canal há bastante tempo é inscrito dá sempre o like puder se tornar membro aí pelo menos por 30 dias para me dar aquela força eu também te agradeço de coração beleza eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo tchau tchau